Hoje tem show nessa cidade Alegria que invade os quarteirões No Altidoro anunciou E a galera da faculdade Gente de todas as idades Confirmou Hoje eu vou Reencontrar uma paixão de verdade Achar minha cara a metade Vou embriagar por amor E quem é fã de eu, beira-lã Fica até de manhã Beijo e amasso até amanhecer E a galera explode no refrão Se for a pouco pão Ou se pra foto ninguém quer saber De solidão E quem é fã de eu, beira-lã Fica até de manhã Beijo e amasso até amanhecer E a galera explode no refrão Se for a pouco pão Ou se pra foto ninguém quer saber De solidão Hoje tem show nessa cidade A alegria que invade os quarteirões No Altidoro anunciou No Altidoro anunciou E a galera da faculdade Gente de todas as idades Confirmou Hoje eu vou Reencontrar uma paixão de verdade Achar minha cara a metade Vou embriagar por amor E quem é fã de eu, beira-lã Fica até de manhã Beijo e amasso até amanhecer E a galera explode no refrão Se for a pouco pão Ou se pra foto ninguém quer saber Ou se pra foto ninguém quer saber De solidão De solidão Ou se pra foto ninguém quer saber Quem quer saber De solidão De solidão